O evento foi organizado por uma cooperativa de crédito de Pato Branco no auditório da FADEP. Entre os palestrantes, Alexandre Ramos e Samuel Utandi, ex-jogador de vôlei, que integrou a seleção brasileira nos Jogos Olímpicos de Barcelona em 92, Atlanta em 96 e Sidney em 2000. Utandi agora faz palestras pelo Brasil, contando suas histórias e estimulando as pessoas. Em Pato Branco falou para um público jovem sobre suas experiências e protagonismo, apesar de muito novo. Acho que é fundamental eles acreditarem que eles precisam se movimentar. Hoje em dia, com essa velocidade do mundo, hiperatividade, nós temos aí a quantidade de pessoas cada vez mais revolucionando, empresas, inteligência artificial, startups, e eles fazem parte desse mundo, que não era o meu mundo. Mas a importância da gente estar em constante movimento. E acho que por toda essa evolução, essa parte digital, às vezes eles são um pouquinho mais preguiçosos do que a nossa geração. E eu sou acostumado a sair dessa zona de conforto o tempo inteiro, trocar o certo pelo incerto, me reinventar muitas das vezes. Continuo sendo produtivo até hoje, sou empreendedor, sou um cara que busca cada vez mais diversificar o meu negócio. A ideia da cooperativa que organizou o evento é estimular o jovem para que, com sua energia, possa se envolver e ser empreendedor mesmo cedo na vida. O Summit Jovem, ele vem com o intuito também de fazer com que, despeito o interesse do jovem, a vir participar do comitê jovem, porque amanhã são eles que vão estar presidindo as nossas empresas. Tande também foi questionado sobre o tema do seu novo livro, A Vida é um Jogo. Meu livro é o último filhote, né? Falo que para o homem ser completo, ele precisa ter filhos, escrever um livro e plantar uma árvore. Plantei árvore, tenho dois filhos lindos e faltava esse outro filho. Então, acredito que o meu legado está deixado, mas eu quero construir muito mais coisas. E a gente joga finais de Olimpíadas todos os dias, joga o jogo da vida todos os dias. E é isso que eu busco todos os dias quando eu saio da minha casa, entregar a excelência onde eu estiver.